Se você não sabe como fazer seu currículo, fica tranquilo e vem com a gente nesse vídeo aí que a gente vai explicar todos os passos pra você construir um currículo pra trabalhar na Europa. Bora lá! Solta a vinheta! Oi, eu sou a Luísa. E eu sou o Rafael. E aqui nesse canal a gente divide nossas experiências de trabalho e viagem fora do Brasil. Então se você gosta de tipo de conteúdo, já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Gente, como quase todos os vídeos desse canal, a ideia surgiu através de muitas perguntas que a galera mandou pra gente. Como criar um currículo, como que faz um currículo pra Europa e etc. A gente decidiu criar esse vídeo, fazer esse vídeo pra explicar pra vocês como que a gente faz o nosso currículo. Mas é bom informar que nós não somos profissionais da área de recursos humanos, não somos headhunters. Não somos profissionais disso, sabe? É, a gente só teve as nossas experiências e acabou conseguindo através desse método que a gente sempre seguiu. A Luísa é muito boa nisso, eu tenho ela como referência nesse sentido. Eu sempre copiei ela e funcionou muito bem pra mim mesmo, gente. E cara, só pra dar uma introduzida, né? Pra quem não sabe, pra quem tá chegando de Marte hoje, um currículo, ele é um papel, né? Que você vai mostrar pra uma determinada empresa quando você tá procurando um trabalho. Suas experiências profissionais prévias, tipo, suas informações básicas como telefone, e-mail, seu nome, o que você estudou previamente, sabe? Uma ideia geral de quem é você, né? Pra empresa saber se você é o profissional certo, ou a pessoa certa, o candidato certo, pra aquela vaga. E cara, só pra vocês saberem também, o nome de um currículo em inglês, ele é chamado ou de resume ou de CV. E a sigla CV, ela significa justamente curriculum vitae, que é a mesma coisa do Brasil, né? Que é uma coisa que vem do latim, na verdade. A primeira coisa, a gente usa o site Europass, que ele é um site europeu. Você tem um formato pronto já de currículo, então você não precisa fazer aqueles layouts, designs mirabolantes, né? Que a gente faz no Brasil. Inclusive, muita gente já perguntou pra gente se vale a pena usar o Europass, porque, por exemplo, a gente já recebeu feedback de que em Portugal e na França, às vezes, ele não é muito bem-vindo. Mas aqui em Malta, especificamente, a gente sempre usou ele. Todo mundo que a gente conhece usa ele e não tem problema, eles gostam desse formato. É, tipo, cara, é bom usar, principalmente pra empregos, assim, de porta de entrada no mundo corporativo, né? Claro, se você for aplicar pra, sei lá, pra ser CEO de uma empresa, cara, tipo, não se tá olhando o vídeo errado, sabe? A gente tá aqui, tipo, auxiliando o trabalhador comum, a galera que tá imigrando e que quer fazer um currículo pra apresentar pra uma empresa. Até porque, muitas vezes, quando a gente tá entrando em empregos de porta de entrada, tanto no iGaming, quanto, enfim, hospitales, pra trabalhar de garçom, o que seja, vale muito mais a pena um currículo mais simples, prático, direto, pra eles baterem no olho e tomarem a decisão deles, do que uma coisa muito mais, tipo, elaborada, assim. As informações têm que ser direto ao ponto, né? E vocês vão ver, no longo do vídeo, aí, como, tipo, dá pra adaptar o seu currículo pra que ele, tipo, fique melhor, fique de acordo com a vaga que você tá aplicando. Então, bora lá, gente, pra você construir o seu currículo, então, você, o conselho que a gente te dá é escrever no Google lá, Europez, né, que vai te dar acesso direto ao site, né, que é europa.eu, tem uma URL diferente, assim. E aí, lá, você vai criar o seu login, né, colocar o seu cadastro no site, é gratuito, todo mundo tem acesso a isso. E assim que você tiver esse cadastro, você vai clicar ali na tela principal, vai ter Create CV, que é, tipo, pra você, justamente, criar o seu, começar a criar o seu currículo, né? E aí, você vai em Create Profile e já começa, né, ó, Create My Profile. E aí, a primeira coisa são as informações pessoais, que já foi uma coisa que já vale a primeira dica, né, pra todo mundo. Diferentemente do Brasil, fora do Brasil, em muitos países, não vou falar que são todos, porque eu não sei, né, você não precisa colocar nada relacionado à idade, a sexo, gênero, religião, filho, qualquer coisa muito pessoal sua, você não é obrigado a fazer isso, entendeu? Você não precisa abrir isso. Porque eles entendem que essas informações, elas não são relevantes pra decidir se você é a pessoa pra vaga, sabe, tipo, não interessa se você é homem ou mulher, qual é a sua orientação sexual ou qual é a sua idade, sabe, tipo, e é uma coisa bem democrática, assim, a gente até acha legal isso, sabe, que tem aqui na Europa. É muito legal isso, porque você realmente, tipo, não importa, sabe. Ninguém vai decidir você pela sua idade ou pelo seu sexo ou pelo que você, entendeu, vai decidir justamente pela sua característica profissional. Mas também tem uma questão aqui, né, que nessa área de informações pessoais, que eles perguntam a nacionalidade. E aí isso você precisa colocar, muito porque também eles precisam saber se você vai precisar de um visto ou não, né. Se você vai ter direito de trabalhar aqui na União Europeia ou não, né. Se você vai precisar de um visto de trabalho ou se você já tem direito a trabalhar, entendeu? Então isso é importante. Bom, nessa área, então, o que vale a pena, a gente recomenda você colocar o seu nome, sobrenome e a sua nacionalidade, e-mail e telefone. Telefone pra entrar em contato. E endereço também, pra eles saberem se você já tá em Malta ou tá no país que você estiver ou não. E de resto, você já coloca mais na sua... de acordo com como você se sentir bem. Tipo, eu coloco a minha data de nascimento, mas... É, eu também não vejo problema e coloco a minha, no caso do interno. É, e aí já vem a próxima área, né, que é a área de experiência. E aqui na área de experiência, eu tenho um currículo meu, antigo, antes de eu começar a trabalhar em e-gaming, né. Antes, quando a gente saiu da história pra cá. Que tem algumas coisas também pra ajudar, pra passar as informações pra vocês, né. Pra dar uma visão, tipo, geral do que é. A primeira coisa que a gente recomenda é use a sua experiência, a mais antiga por último, e a mais nova primeiro. Então, você vai fazendo de trás pra frente, sabe? É, até tipo, o site já meio que vai fazer isso automático. Tipo, coloca primeiro a sua experiência mais antiga, e depois vai aumentando, tipo, até chegar na sua experiência mais atual, né. E outra coisa também, é que não necessariamente você precisa usar todas as suas experiências, tá. Tipo, pra você aplicar pra uma vaga. Pega as principais, assim, que você acha mais chave, mais importante pra aquela vaga que você tá aplicando. É, que tem mais a ver com a vaga que você tá aplicando, né. Tipo, porque às vezes você fez ali um frila no meio ali, que não tem o menor sentido, sabe, você colocar. Tem muita gente que quer colocar tudo porque acha que quanto mais, melhor. Mas às vezes, quanto menos, menos a mais. E isso é uma outra coisa também, menos a mais, na questão da descrição da vaga. É. É, não precisa escrever tudo que você fez naquela vaga, sabe? É, inclusive também, se você tem dúvidas sobre quais tipos de funções você vai colocar em inglês pra uma vaga, uma outra dica que você pode pegar é, tipo, você ir no LinkedIn e procurar por uma vaga em inglês pra isso, né. Por exemplo, assim, ah, você vai ser caixa de mercado. Quando você foi caixa de mercado, e aí você quer descrever quais são as funções principais dessa vaga. Vai no LinkedIn e procura uma vaga em inglês já, que vai estar lá, tipo, as descrições, né. E você vai ter ideias melhores e mais contundentes pra colocar ali nas suas experiências. Aí você copia essa descrição do LinkedIn e aí cola lá no seu... Ah, adapta, né, gente? Copia literalmente. E vai adaptando, assim, algumas coisas que você acha que encaixam bem, que aí você consegue pegar a palavra em inglês-chave. E sobre isso também, usa poucas palavras do que você fez. Por exemplo, nesse aqui de caixa, eu fiz duas linhas quando eu trabalhei de caixa. Porque é muito melhor você fazer menos e dar abertura pra, durante a entrevista, o entrevistador te perguntar mais do que você colocar tudo ali. Provavelmente ele nem vai ler tudo que você escreveu. E ele vai... Não vai ter o que perguntar, até. Se ele lê, ele já sabe tudo. Não tem como você desenvolver a entrevista, sabe? Sim, gente. Mas pra dar uma noção geral, né, essa aba de experiências é justamente isso. É empregos anteriores que você teve, né, trabalhos que você teve. E procurar, tipo, focar sempre em deixar... Isso que a Luísa falou, tipo, assim, deixar somente as experiências que são mais relevantes pras vagas. Eu sei que muitas pessoas de vocês devem estar pensando, tipo, puta, mas eu não tenho nenhuma experiência relevante pra essa vaga. Cara, eu também não tinha, mano. Tipo, quando a gente chegou aqui, por exemplo, assim, eu queria aplicar pra uma vaga de atendimento ao suporte ao cliente, né, em inglês, tipo, numa empresa. Mas eu nunca tinha feito isso na vida. Mas eu já tinha sido garçom. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e coloquei, tipo, ah, eu trabalhei como garçom. E aí adaptei, sabe, as funções de um garçom. Muito mais pra atendimento ao cliente, tipo, eu comecei a falar, ah, eu solucionava o problema dos clientes. Muito mais do que outras coisas que eu fazia também com garçom, como, por exemplo, tipo, eu pegava a comida e levava na mesa. Tipo, eu tirava essa parte e deixava a parte mais de, ah, resolvi o problema dos clientes. Eu era, tipo, eu tentava sempre deixar no meio das experiências, assim, pequenas mensagens de que eu tava trabalhando com serviço ao consumidor também. É, é só você realmente tentar pegar, puxar e ir pra qualquer que seja a vaga. Se você for pra aplicar pra caixa de mercado, você pegar e, ah, eu era garçom e tô aplicando pra caixa. Ah, eu cuidava do caixa no restaurante que eu fazia também. Eu tirava o pedido, eu fazia a conta. Sempre muda, adapta, tipo, a sua descrição da sua vaga, do que você fazia pra vaga que você tá aplicando naquele momento. Aí, a próxima coisa que a gente vai é para educação, né? E aí, educação, é aqui, ó, work experience, agora é educação. Em educação, realmente, é a sua formação, né? O que você fez. O curso que você já fez. Claro, né, gente? Por exemplo, assim, eu fiz um curso de produção musical, por exemplo, uma vez na minha vida. Eu não vou colocar no currículo o que eu te for. Sim, porque eu não... Ninguém vai querer saber, né? Ninguém vai contratar um cara pra, tipo, pra ser garçom que fez um curso de produção musical. Tipo, eu tô cagando pra isso, então. Coloca, tipo, a sua educação que tem a ver com isso, né? É, por exemplo, na minha tá aqui escrito a faculdade que eu fiz, o curso de inglês que eu fiz na Austrália e o curso na Austrália que a gente fez depois, né? Que foi de liderança. Mas, por exemplo, assim, se você fez um curso, tipo, esses cursos temporários de Excel, por exemplo, que a Luísa fez. Cara, coloca, porque todo mundo ama quem trabalha com Excel no corporativo. Vocês só devem imaginar isso, né, gente? É, mas qualquer curso que seja relacionado... A gente tá falando de Excel, falando de curso de inglês e tal, pra vagas talvez no iGaming. Mas, enfim, se você estiver aplicando pra café... Eu fiz curso de barista, enfim... É, isso é muito relevante, é. E é exatamente... Eu fiz curso de inglês, eu fiz curso de espanhol, sabe? Pra já mostrar que, tipo assim, não é que... Porque depois vai ter uma área que você vai colocar que línguas você fala. É. Mas se você botar aqui que você fez um curso, já fica uma coisa mais... Tipo, tem mais... Embasamento, né? Tem mais embasamento, tem mais raiz, né, esse seu aprendizado. E aí, depois de educação, a próxima coisa são os skills. É, gente, os skills só... A sessão de skills é pra, tipo, você botar coisas que você é bom como, sabe? Sem ter uma educação propriamente dita, sabe? Tipo, um aprendizado focado naquilo. E aí, a primeira parte é sobre língua, né? Que eles perguntam qual que é a sua língua mãe. Que no nosso caso é o português. E aí, depois, ele bota outras línguas. Que aí você vai colocar, mas você fala alguma outra língua. Inglês, espanhol, francês, enfim, a língua que você fala. E, cara, só um PS sobre línguas. Tipo, aqui na Europa, línguas são muito valorizadas. Se você colocar ali, tipo, ah, não, eu falo um pouco de espanhol. Eles vão olhar com atenção pra isso, porque tem muitos espanhóis, sabe? Se você fala italiano, alemão, sabe? Pô, é a Europa, gente. É, tipo, o coração onde se falam todas as línguas, assim, vamos dizer. Então, é, inclusive, é uma coisa engraçada. Porque em muitos países você ser bilingue é muito bom. Aqui em bilingue é meio que nada. É normal, é normal. Tipo, todo mundo é trilingue, é poliglota. E você fica, ah, eu sou midiota, sabe? E aí, depois, vem os outros tipos de skills. E que é de comunicação, organização, enfim, digitais, etc. São realmente habilidades, né? Outras coisas que você pode incluir nesses skills aí. É, tipo assim, ah, se você é uma pessoa muito organizada, coloca ali, puta, eu sou muito organizado pro trabalho. Eu sou uma pessoa que, tipo, procura melhoria. São coisas assim, é básico, assim. Sim. Eu estudei administração, tipo, então tem muitas essas coisas que parece que não é nada, mas eles dão valor, cara. Se você falar ali, tipo, ah, sou voltado para o resultado. Aquelas skills que você tem que são muito bons pro âmbito profissional. É, você colocar, tipo, que você é quick learner, que é, tipo, uma pessoa que aprende rápido. É, você falar que você tem capacidade de fazer multitask, né? Tipo, você consegue fazer mais que uma... Muitas coisas ao mesmo tempo. É, enfim, skills de liderança, de estratégia e etc. Além disso, também é muito importante você colocar skills que são básicos na nossa mentalidade, assim, tipo, por exemplo, ah, eu sei mexer no Word, eu sei mexer no PowerPoint. Ah, é, assim, o Office, né? É, o pacote Office. Coloca, gente, coloca. Porque eu não passo, conta o que aconteceu com você, que o cara... Ah, na primeira vaga que eu apliquei aqui, cara, tipo, eu... Na hora da entrevista, o cara perguntou pra mim se eu sabia mexer no computador, cara. Porque, tipo, no meu currículo não tinha nada de que eu tinha trabalhado no escritório antes, sabe? Eu sei que a gente foi... E ele não tinha colocado, ele esqueceu de escrever que ele tinha um pacote Office, que ele sabia, e o cara falou, ah, mas você sabe mexer no computador? É, e é engraçado, cara. Pra mim, era uma coisa, tipo, assim... Óbvio. Cara, eu cresci com computador, tipo, eu, né, me formei na faculdade e tal, óbvio que eu sempre mexer no computador. O cara me perguntou, mano, você sabe mexer no computador? É, é importante. E qualquer outro programa também que você saiba mexer, por exemplo, ah, você mexe no Photoshop, você mexe no sei lá o quê, enfim, qualquer programa é legal, né, mesmo que você não vá usar, porque mostra que você tem uma habilidade com o computador. É, mas se você tá aplicando pra uma vaga de marketing, assim, tem sentido, por exemplo, Photoshop, né, qualquer software que você tenha habilidade. E também é a área que você vai colocar se você tem algum antecedente criminal, algum certificado a mais também, e etc. Inclusive, tipo, se você tem um antecedente criminal, cara, né, dar uma valorizada em você ali. É, porque todas as empresas aqui em Malta pedem, inclusive, né? É, todo mundo vai pedir, tipo, o seu atestado de antecedentes criminais e tal, você vai ter que tirar na polícia e tal. E no geral, gente, é realmente isso, assim, informações pessoais, é, experiências de trabalho, é, língua, né, skills e educação. Ah, é só falar sobre língua, cara. No modelo europeu, na parte de língua, você vai ser perguntado, tipo, qual o seu nível, tanto em escrita, quanto em, tipo, oral, quanto em leitura. É, listening, writing e reading, né? É, que você é, tipo, ler, escrever e... Expliquem, são quatro. É, e falar também. Expliquem, listening, writing, é. É, então, tipo, você pode colocar níveis diferentes, entendeu? Se você considera que você lê muito bem, escreve muito bem, você pode colocar um nível mais alto. Sim. E, tipo, ao mesmo tempo deixar claro que você não fala tão bem e tal. Isso aí vai de cada um, cara. Eu, quando cheguei aqui, eu colocava, dava tudo uma tuquicadinha pra cima, assim, tipo, aumentava um pouquinho. Eu não, eu coloco tudo pra baixo. É, porque vai da, tipo, assim, da... Da autoconfiança também, é. Da sua confiança ali, na verdade, né? Porque tem muita gente que vai te cortar pelo que eles estão lendo. É. Entendeu? Então, isso que é uma coisa que eu não gosto. Sim. A pior parte de um currículo, né, gente? Porque, tipo, você tá sendo avaliado por um papel, né? Sim, que nem sempre é você, né? Ninguém conhece você. É que, assim, eu, Luiza, mas isso é uma coisa muito pessoal, eu sempre prefiro me jogar... Eu sei que eu... Devo estar errada, né? Mas eu prefiro me jogar pra baixo e surpreender as pessoas, tipo, na entrevista, no meu trabalho, do que, tipo, me jogar pra cima e decepcionar. Mas isso é a minha cabeça. Tipo, muitas pessoas, elas colocam pra cima e, cara... E eu te ensino bem, eu te ensino bem, eu te ensino melhor. Tem gente que mente pra caramba, eu te ensino bem pra caramba. Sim, tem muita gente, né? Então é muito da sua experiência, do jeito que você é, sabe? E você pode estar pensando também, nossa, mas é muito simples, é muito pouca coisa, é muito básico. Cara, tem que ser básico mesmo, exatamente por isso. Porque deixa pra entrevista, é, pra você estender mais a explicação, os seus cursos, etc. Pra ficar uma coisa bem sucinta, a pessoa bater o olho, sabe? Pra você mostrar, tipo, que você é uma pessoa prática, direto também. Porque, cara, uma coisa que é muito comum, ah, eu vim lá do Brasil, eu estudei em tal lugar, eu fiz um... Cara, mano, você veio do Brasil, entendeu? Tipo, tá chegando num outro país. Não é que a gente não respeita o nosso país, a gente sabe que no Brasil se estuda, se faz tudo, mas, tipo assim, as pessoas não estão esperando grande coisa de quem vem do Brasil, cara. Falar bem a sinceridade. É, e na maioria das vezes, as pessoas aqui, elas não tem nem... Não tô falando aqui em Malta, tô falando, tipo, na experiência na Austrália, aqui e fora, assim, a gente vê que as pessoas nem faculdade, muitas pessoas têm. Então, tipo, a gente colocar, sei lá, pós, PHD, não sei o que lá, é muitas vezes, eles nem relevam tanto, sabe? Tipo, eles até se surpreendem, tipo, sei lá, depois de um ano a gente trabalhando, a gente fala, ah, a gente é formado, e eles, nossa, mas... É, eu não quis mesmo, eu não tava querendo denegrir a nossa imagem, mas, tipo assim, a gente não sabe o que eles acham que é uma faculdade no Brasil, sabe? A gente não sabe se eles valorizam tanto, assim, sabe? Uma coisa, por exemplo, assim, a gente fez cursos na Austrália, tipo, cursos de um ano lá. E, cara, as pessoas valorizam muito, porque é na Austrália, sabe? Já no Brasil, eu não sei, sabe? É muito mais relevante eles verem que a gente tem um diploma da Austrália de um curso de um ano do que cinco anos de faculdade no Brasil. E olha que o nosso curso na Austrália não foi bom. E mesmo assim, eles acham, né? Não era grande coisa, tipo, era um negócio que você tinha que fazer lá uns testes, de vez em quando, tipo, não era um aprendizado que nem foi na minha faculdade, sabe? É, mas não leva a gente mal, tá? A gente só tá querendo dizer que, às vezes, é melhor a gente ser um pouco mais prático e simples, né? É, a gente tá tentando ser prático e passar a visão de uma pessoa depois de contratar aqui, um europeu, né, cara? É, e uma outra coisa muito importante que, gente, sério, talvez você que esteja assistindo, você ache assim, nossa, mas isso não é óbvio, mas eu recebo muito currículo assim, é a gente mandando currículo no Word, em vez de ser no PDF. Gente, o currículo tem que ser no PDF, e eu vou te dar um motivo prático pra você parar de fazer isso, você faz. O Word, ele é um documento editável, então, vamos supor que você me manda o seu currículo, eu sou uma pessoa de má fé. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o seu currículo no Word, eu posso editar ele, as suas informações, eu posso editar e pegar e mandar pro meu chefe com a informação errada. E, cara, isso pode acontecer. Então, mande sempre no PDF, porque o PDF é um documento já pronto. Então, vai lá, gente, terminou de fazer o seu currículo, exportou, que nem a Luísa falou, pra PDF, né, sem magoar ninguém, não manda em Word, você já sabe. Só que agora, cara, não terminou ainda. Você vai, pra você poder enviar, quando chegar a hora de você enviar esse currículo, é legal que você mande num corpo de e-mail preparado, certinho, né, que ele fique com um aspecto, tipo, de cover letter, que é, tipo, uma pequena apresentação sua. E aí, lá no seu e-mail, né, você vai colocar o seu currículo como PDF, como um... Attachment, né? Como um attachment. Um anexo. Um anexo, isso. E aí, o... Lá em cima, isso aqui, o nome do seu e-mail, você vai colocar... O título do seu e-mail, o assunto, né? Você vai colocar o nome da vaga e o seu nome. Por exemplo, lá, Garçom Luíza. Tipo, enfim, você vai botar, tipo, o nome da... E aí, etc. Só isso. Não precisa colocar mais nada. E aí, você vai mandar o seu e-mail pra pessoa. E aí, pra você mandar esse e-mail em inglês, cara, tem sempre um formato de como são essas mensagens em inglês. Se você for procurar na internet, tem uma boa dica você botar, tipo, cover letter ou, tipo, e-mail corporativo em inglês. Vai aparecer pra você exemplos. Mas, normalmente, eles começam, tipo assim, ah, good afternoon, ou, tipo, ah, boa tarde. Logo abaixo, vai ter uma mensagem, tipo assim, espero que essa mensagem encontre você em um bom estado. Que é, tipo, hope this message finds you well. É, ou hope you are well. Só, tipo, assim, espero que você esteja bem. O que eu tô falando é porque, tipo assim, tem gente que manda um e-mail sem nenhum formato, sabe? E é importante respeitar esse formato, porque mostra profissionalismo. E aí, logo depois, você bota, tipo assim, ah, I would like to apply to... Tipo assim, eu gostaria de aplicar para a vaga tal... Que está aberta. É, que está aberta e foi publicado no lugar tal. Por exemplo, se você achou essa vaga em algum grupo do Facebook, você fala que foi publicado no grupo tal. Ou no LinkedIn. É, no LinkedIn, onde você achou a vaga, isso. E aí, depois, você bota, tipo assim, ah, eu sou uma pessoa muito motivada. Faço uma pequena... Sim. Abreviação de como você é, sabe? Mas bem pequeno mesmo. Tipo assim, ah, eu sou uma pessoa muito motivada e muito dedicada como um profissional, como um trabalhador. E, tipo, simples, assim, sabe? E gostaria muito de ter, tipo, de poder receber essa oportunidade de trabalho. É. Ponto. E isso vai ser um parágrafozinho seu. Se você quiser, por exemplo, eu às vezes falo, tipo, eu falava no caso, né? Porque agora eu tenho experiência em e-game. Mas eu falava, ah, apesar de eu não ter experiência em e-game, eu sou uma pessoa que aprende tudo muito rápido. Estou muito afim de entrar nessa indústria. E aí, isso vai de você, se você quer colocar isso. Porque tem pessoas que não querem, tipo, começar falando que não tem experiência, mas eu falava. Depois você entra na parte, por exemplo, ah, eu sou formado, é... No Brasil, em tal coisa. Na faculdade e tal. Fui para tal lugar estudar. É. Tipo, depois eu, ah, vim pra... Se você tá vindo pra Malta, ah, vim pra Malta pra aprender inglês. Sim. E agora eu estou tentando entrar num mundo corporativo de Malta. Isso. E aí, se você, tipo assim, ah, eu também tive experiência em dois anos na Irlanda. Tipo, se você tem, enfim, se você teve uma experiência fora. Ah, ou até mesmo, tipo, ah, já tive experiência de atendimento ao cliente no Brasil. Tanto tempo, né? Tipo, independentemente do trabalho que você tenha feito. Mas tudo isso realmente muito sucinto. Tipo, coisa de duas linhas no máximo, sabe? Nada muito, muito extenso. No final, você já vai pra uma parte que você fala sobre você ter direito de trabalho ou não. Por exemplo, ah, eu tenho todos os direitos pra trabalhar no país, pois eu tenho passaporte europeu. Ou, ah, eu precisaria ter um visto de trabalho. Mas eu estou, tipo, com tudo, com toda a documentação preparada pra aplicar esse visto. É, e eu tô disposto a, tipo, passar por todo o processo. Porque muitas vezes a empresa, ela até quer dar o visto, mas ela tem preguiça dela ir atrás de toda a burocracia. Então, eu estou disposto a ir atrás da burocracia sozinho, resolver e tal, tal, tal. E depois, tipo, looking forward to the info, né? Tipo, é isso. É, procura lá como finalizar o e-mail direitinho, respeitando. Aquela mesma coisa que eu falei no começo, no final também tem algumas. Tipo, sempre se fala, por exemplo, quando você tá esperando uma resposta, você escreve, tipo, looking forward to hear from you. Que é, tipo, assim, eu tô ansioso pra ouvir a sua resposta. Looking forward é uma expressão, tipo, muito... Que traduzindo meio que ela diz ansioso. Só que no inglês eles usam isso pra, tipo, assim... É positiva, eu tô entusiasmado. É, tipo, ah, eu tô com uma expectativa positiva disso acontecer, entendeu? E aí no final você bota, ah, thank you for your time and consideration e o seu nome. Ou regards, Luísa, enfim. O importante é só que você respeite, tipo, um formato, sabe? Não mande, tipo, numa forminha de e-mail mesmo. Tipo, não chega ali e só escreve tudo, sabe? De uma vez só e envia. É, e muitas vezes as pessoas só mandam, tipo assim, meu currículo. É. Tipo, não, bota... Nem bota um título, sabe? Não tem um... Isso aí, cara, se você parar pra pensar, se você tá lendo uma coisa de alguém que fez com estrutura e alguém que fez sem estrutura, eu, pra mim, já é uma linha de corte. Porque uma pessoa mostra que ela é delicada, que é atenciosa e a outra, tipo, tá ganhando, tá ligado? Então, aí você já cortou já 10 currículos. Pode ter certeza, se você é do RH lá, você tá vendo, tipo, ah, 10 chegam desse jeito, assim, tudo errado. Você já corta todos esses. E é que nem o Word, viu, gente? Eu vou bater na tecla porque eu trabalhei em uma empresa, não foi aqui em Malta, que quando eles recebiam o Word, eles nem abriam. Já tava desconsiderada pessoa direto, assim, era só PDF que eles aceitavam. Então, tipo, essas pequenas coisas fazem você passar na frente de muita gente. E muito mais, às vezes, do que a sua experiência. Porque é muito mais importante ser uma pessoa delicada, que toma o tempo dela pra fazer uma coisa certinha, do que uma pessoa que tem experiência, entendeu? Às vezes, né? Se o cara não abrir o seu currículo, ele nunca vai saber o que você fez da vida, né? E é isso, e depois você, obviamente, coloca no atleta, no seu currículo, como PDF e... Uhul! Boa sorte! Boa sorte! Espero que você consiga o emprego. Enfim, gente, o vídeo de hoje era sobre isso mesmo, era pra ajudar, tipo, de uma forma básica quem não tem noção nenhuma de como fazer seu currículo. Ou, quem sabe, dar algumas dicas legais pra quem já tem uma certa noção, mas acha que pode melhorar. Ou quem tá já enviando vários currículos e não tá recebendo ainda retorno, né? Às vezes, um detalhe pode mudar essa chavinha aí pra você. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que a gente tenha te ajudado. Qualquer dúvida, é só comentar aqui pra gente, que a gente tá feliz em responder. Se inscreve no canal, gente, até a próxima. Beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri